Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Bom, a gente tá nessa vibe go light pra gente dar uma conversada, galera Vocês viram né, vocês viram mano, que a gente meio que voltou com alguns shorts aí de Minecraft Minecraft e tipo, deixa eu ver aqui ó, bonitamente aqui pra mostrar pra vocês Botar aqui na tela de reactzera mano, pra quem não viu né gente, eu tô largando spoiler aí há uns 3 dias mais ou menos Até mais mano, até mais aqui ó, eu tô aqui no meu canalzinho né, daí vocês me falam como assim vocês estão largando spoiler Rafael Galera, eu tô um tempo, comunidade por exemplo ó, olha só pra vocês entenderem ó Aqui já no desafio 20k mano, se vocês clicar, vocês já tem um spoiler aqui ó, já tem um vídeo pronto só pra sair mano Tá aqui ó, não sei porque que a imagem ficou assim, mas tudo bem né, aqui tá um videozinho, deixa eu voltar Sobre Minecraft com RTX, pra quem não viu já tá um spoiler ali, porque esse vídeo não tem no meu canal né, ainda não E onde é que tem outro, deixa eu ver, onde é que eu larguei outro spoiler, vídeos, nos vídeos aqui ó Ou melhor, no início do canal, vocês foram ver, bonitamente, que lá embaixo né, tem o Shorts Que é um novo bagulho do Youtube aí, que eu tô testando né, inclusive vai sair vídeo falando o melhor do Shorts Que saiu do nada, do nada saiu Minecraft Originals, hoje, dois vídeos de Minecraft Originals Não mexe com a minha gang não, não sei se vocês viram, mas tá engraçado mano, pra quem for ver Assistam mano, assistam que vocês vão curtir mano, vocês vão curtir, mas enfim, são spoilers desse tipo que eu fui largando mano Os Shorts, eu larguei lá na Thumbzinha, quem me segue no Yutoba também, já larguei, no Yutoba não, no Instagram Eu já larguei uns spoilers lá, mas enfim, só pra dizer que as vezes eu faço uns bagulho assim mano Faço uns spoilers, vocês nem percebem mano, se eu não me engano, o... meu Deus, fugiu o nome cara O Kawan, o Kai, agora eu não lembro, mas o Kaleb descobriu mano Deixa eu até ver aqui no grupo da Família Nunes, aproveitando que é um... que é um vlog mais raiz assim né mano Deixa eu só ver aqui bonitamente O cara descobriu mano O cara descobriu garai Quem é que descobriu, vamos ver Caraca gente, enfim O pessoal escreve tanto mano, que até esse... eu acho que foi o Elias mano que descobriu Gente, o grupo pessoal assim ó, manda ver mano, é incrível Eu nem sei cadê o meu negócio Mas enfim mano, enfim Eu tentei procurar aqui, juro, eu não lembro se foi o Elias Enfim, muita gente falando no grupo da Família Nunes Mas alguém descobriu, alguém descobriu e já falou ali no grupo da Família Nunes Então também tem spoilers assim que eu largo Mas enfim gente, dizer que a série de Minecraft Não uma série em geral, mas vídeos de Minecraft Talvez algumas lives, mas eu vou focar mais em vídeos também Mostrando mods, desvendando aventuras Criando algumas histórias aí Mano, eu vou dar um outro spoiler só pra quem chegou até aqui mano Eu tenho 4 minutos de vídeo já Mas um spoiler muito... Bora pra ganhar aí Que eu tô criando uma série A série vai acontecer 6 episódios E vai se chamar O Viajante Misterioso Vai se chamar O Viajante Misterioso O PH e o Hero estão me ajudando nessa história aí Tanto a criar, lendo a história Porque eu tô escrevendo uma história, literalmente E eles estão me ajudando, dando feedback Então mais uma vez obrigado o Hero e o PH O PH aqui ó, e o Hero mora no meu coração mano O Hero me apoiou Inclusive eu instalei o Telauncher Pra jogar Minecraft Java Edition Que todo mundo reclamava porque Ai Rafa, você é rico, você comprou Minecraft Bedrock Eu não tenho Minecraft Bedrock Enfim mano, então resolvi Testar mods, jogar, fazer os osos Convidar o pessoal No Minecraft Java Edition, no Telauncher E é isso gente Mano, comenta aqui o que vocês acharam Se vocês curtem essa ideia de trazer mais Minecraft Mais mods, tipo Testei o novo modo de Naruto Wush, testei o novo modo Godzilla Sei lá mano Testando Shelders, Addons Esses Screenses, Skins de não sei o que Comenta aí mano, que a gente vai trazer Vai pesquisar E enfim, se quiser indicar algum tipo de mod também Comenta aqui embaixo Mas é isso gente Eu super hypei também O pessoal curtiu a ideia Me apoiou Então mano, quando o pessoal me apoia na ideia A gente só faz doideira, tá ligado? A gente só vai Enfim, esse é um videozinho Pra meio que dar esse recado aí E dar um spoiler né Quem pegou spoiler, pegou Quem não pegou spoiler Só lamento mano Então gente É isso Deixa muito like Se inscreve no canal Valeu, falou E fui Fui E aí E aí